Fala meu povo, Nose aqui outra vez e sim, finalmente com Batman Arkham Orange, esse game que se passa antes do Batman Arkham City e antes do Batman Arkham Asylum Galera, infelizmente como eu disse no vídeo anterior nessa quinta-feira, não consegui o jogo em português, vai estar inclusive dublado porque eu gosto de trazer os primeiros gameplays do Brasil pra vocês, vocês já sabem disso e infelizmente eu acho que não vai dar pra trazer hoje o jogo dublado mas daqui pra sábado eu espero já estar com minha cópia dubladinha, tudo bonitinho e é isso aí, trazer pra vocês esse jogo de forma dublada não sei se vai ser uma série mesmo porque tem muito jogo bom pra gente fazer série, tem o Assassin's Creed, tem o próprio Battlefield 4 a gente não pode esquecer da nossa série que está fantástica de GTA V e beleza, vamos começar aqui, eu quero mandar um salve hoje pro meu amigo Gabriel Pereira e pro Eliseu Silva Peçanha, meus amigos aí do Facebook, certo? Vamos começar aqui, vamos colocar New Game o jogo está em inglês mesmo né, como já falei, mas muita gente já jogou em inglês, a gente jogou em inglês a vida toda vamos aprender um pouquinho aqui de inglês, um pouquinho mais né, não tem porque reclamar mas eu vou trazer em português pra vocês, vocês não precisam se preocupar, as legendas estão ativadas e esse mocego é muito do sinistro, meu irmão, quem é esse aí? caverna, mocegos, só deve ser o Bruce Wayne né vindo pras pessoas ficarem em casa porque o tempo está muito frio e tal, as pessoas, os condições climáticas estão realmente terríveis na verdade, olha lá, o comissário na verdade não é o comissário Gordon ele está falando que não é o capitão Gordon e o comissário é o Loeb e o comissário estava falando que não existe nenhum homem morcego o Black Mask é o suspeito aí né opa, a gente já vai começar vestindo a armadura do Batman aí só lembrando que o Batman nesse jogo galera, ainda não é o Batman, o famoso Batman acho que ele não tinha nenhum nome de Batman mesmo assim, na verdade era homem morcego por fora assim, muita gente achava que era só uma lenda urbana né vocês viram o comissário falando ali olha que maneiro véi muito show né véi vamos ver o que aqui está diferente né, disseram que o mundo aberto desse jogo vai estar duas vezes maior que o Arkham City vai ser realmente um sandbox, pelo menos foi a promessa que a produtora fez aí e o Batman já sai descendo com tudo aí véi Fodão hein véi I'm back then Bom, ele disse que o Black Mask deve ter entrado nessa prisão aqui e é bom a gente encontrar o comissário Loeb antes que seja tarde demais tem aqui pra gente ver os characters ele pediu né na verdade isso aqui é o que? não sei, vamos olhar isso depois bom, deixa eu ver aqui eu estou vendo só os movimentos do Batman né parece que está tudo muito parecido com apertei o RB aqui, está tudo muito parecido com a Batgarra, deixa eu ver aqui já temos vários equipamentos a jogabilidade está bem parecida com os outros Batmans né, vamos ver aqui segura RT para agachar e aqui a gente segura A para correr né vamos ver deixa eu ver aqui continua a mesma coisa a visão de primeira pessoa só a visão de detetive ainda que eu não tenho ainda aqui que seria dando um tap no LB puta que pariu o que é isso mano você acha que eu vou cair nisso? o cara falou atrás de você atrás de você opa, counter maravilha muito parecido né vai ser a jogabilidade eu já senti aqui que vai ser basicamente a mesma coisa a roupa do Batman está muito couro né opa, não vai me bater né counter pegamos o cara mas o cara não parece ser um cara mau ele achou que o Batman ia machucar ele né ele está dizendo que ouviu rumores né mas supostamente ele não devia ser real né que o Batman não não deveria ser real que era só rumores onde está o Black Mask ele está dizendo que não sabe ele está aqui pelo comissário Lobby né e eu posso conversar com ele aqui vamos ver aqui beleza parece que o tal do Black Mask subjugou a família dele né então meio que chantageou então ele abriu as portas para o Black Mask que está aqui dentro tem um monte de presos aqui está lembrando bastante o Arkham Asylum né dos presos em suas celas vamos descer aqui eles são homens do Black Mask eu vou fazer eles falarem onde que ele está o Batman falou aqui Strike com X mesma coisa né 1, 2, 3 só no Strike aqui eu esqueci como é que finaliza o cara opa apareceu ali o Counter ali para ver opa como eu dei agora o Counter a cela abriu eu nem sabia de novo o Counter beleza maravilha olha está fluindo bem galera está fluindo muito bem eu acho que porra velho eu acho que eles não sei se eles tinham como melhorar isso mas acho que sim acho que eles acabaram melhorando olha lá o Noze dando o Counter em todo mundo eu queria saber ah tá eu acho que é interrogate interrogate beleza peguei o cara onde está o Black Mask por que diabos eu falaria para você vamos ver quanto de dor você aguenta de me dizer não tenho tempo para isso o Batman falou ele está na câmera de execução com o Lobe então parece que ele está para executar o Comissário Lobe bom o Comissário do Batman sempre foi o Comissário Gordon então talvez ele realmente morra né porque o Comissário está como o Capitão Gordon aqui que diabos é isso velho a Drone eu não sei o que é Drone vamos lá vamos correr atrás dessa porra ah velho que isso tem que bater nos guardas de novo ah tá ele só está me dando um tutorial aqui para eu dar um counter né beleza realmente está fluindo bem demais cara bem demais quer dizer às vezes a gente fica muito tempo sem jogar o Batman e fica com a impressão de que tudo está fluindo melhor né porque o jogo realmente tem uma fluidez muito fluida muito fluida derrubei todo mundo aqui o Batman está foda o Batman está meio que se descobrindo tap com o RB para dar o Grable mesma coisa também realmente a jogabilidade está muito similar muito similar não idêntica mesmo para dizer a verdade só não tem a visão de detetive vamos ver aqui uau que bicho é esse aí não é o croc não eu acho que é o croc que aparece no Arkham Asylum né bora meu irmão vai me bater como é opa counter porra tentei dar o counter falei que estava fluindo bem você acabou de ó aqui agora eu dou porrada nele com o B porque eu acho que ele estava cheio de armadura né velho deu uma testada no rapaz beleza beleza vamos para cá então está bem intuitivo o caminho por enquanto né depois fica menos linear deu um tap para detetive vísio ah tá acabaram de liberar o que eu tinha dito aqui eu tenho o bat rang eu posso chegar e jogar naquele lugar ali muito provavelmente vai abrir abrir um pouco da a parada deixa eu ver quantos homens tem aqui porra são quatro quatro caras detectados e todos os quatro estão desarmados menos mal para mim deixa eu só ver se tem alguma coisa algum item colecionável aqui geralmente tem no Arkham Asylum tinha as charadas do charada a gente tinha que ir decifrando meio que uns quebra-cabeças mas beleza ele está pedindo para a gente correr né e fazer isso aqui eu já sabia que era mais ou menos isso né e aí vou bater vocês como é vou bater então já que vocês querem que eu bata vou bater opa deu counter nele aqui eu tentei dar o counter de novo mas acho que perdi um pouco o tempo mas não tem problema não de novo o counter aqui e o Batman continua mais fodão do que nunca é muita fodeza né velho fala a verdade opa dei um counter olha só mano ó vi que velho quem é a Vicky velho perdi o tempo para fazer tá quem é essa moça aqui é a Vicky né beleza vamos ver aqui eu preciso ir para algum lugar vou dar o tap aqui para saber onde que eu tenho que ir bom eu posso peraí use eu ia fazer outra coisa né mas tudo bem beleza ó ele tá dizendo que o ó ele tá dizendo aqui que o chão está fraco e a gente poderia aí que está usar o gel explosivo dele né vamos lá acho que um só tá bom e aí muito provavelmente a gente vai detonar com RB maravilha parece que eu tô jogando Bat Barca na Zylon cara só que com umas melhorias no combate tá ligado mas por enquanto tá tudo ótimo tô gostando os gráficos do jogo estão lindos apesar de que não demonstra tanto a realidade né olha aí o próprio caramba que isso estamos fazendo algumas mudanças algumas grandes mudanças ele disse pelo que eu tô vendo ali ó tá dizendo que você é um homem morto lobe vocês viram o comissário lobe ali é o que é que eu tenho que fazer aqui também igualzinho aos outros Batmans né a gente abre as entradas de ventilação e eles fazem as entradas de ventilação né os engenheiros já fazem a entrada de ventilação sabendo que o Batman já com o tamanho certo pro Batman né porque se não o Batman não entra e não tem como passar pros outros lugares então esses tubos de ventilação são feitos já pra ele opa a gente vai cair aqui os cara tão no diálogo aqui mas porra velho eu quero muito jogar esse jogo dublado opa vou bater em todo mundo aqui né counter neles vai acontecer alguma coisa aqui o cara ia fazer uma parada muito estranha o cara ia me jogar um extintor é isso mesmo vou bater nesses caras peguei toma fila da mãe agora eu esqueci como é que finaliza o cara acho que é RT em X talvez e aí quem é você ele tá com a máscara negra mas ele não é o Black Mask bom vamos ver aqui ó tá pedindo pra usar a garra né LT atira e A tudo muito similar por enquanto né na verdade eu acho que a gente só vai mesmo ele tá muito tipo segura A pra correr pegar o impulso e subir ele tá muito assim né galera muito parecido com o Akan deixa eu ver aqui ah gel explosivo de novo agora é só detonar e a parede terá sido aberta aí ó parece que o gel explosivo vai acabar afetando aquele cara que tá ali atrás da porta também ó tem um cara ali atrás tá vendo ali é ele beleza vamos explodir e ele já se deu mal também beleza eu estou ansioso mesmo pra ver o mundo aberto né opa salvando essa aqui é a câmara de execução que eles disseram que o Black Mask estaria bom galera é isso aí eu espero que vocês tenham gostado desse rápido início vai ter outros vídeos não se preocupem e se você gostou da joinha favorita compartilha nossas redes sociais me adiciona no facebook que a gente bate papo super legal se inscreve no canal se você não tiver não se preocupe que vão vir outros vídeos e você provavelmente já vai estar com ele disponível assim que entrar esse daqui muito obrigado galera e até a próxima se Deus quiser valeu um abraço fui fui até a próxima